A gente não conseguiu avançar em tudo o que a gente queria, avançamos em alguns pontos. Não que esses pontos não sejam importantes para a população, nós brigamos muito por eles, como vocês acompanharam. A gente queria avançar muito mais, queria avançar na Bolsa Universitária, a gente não pôde, foi uma decisão da Justiça Eleitoral que não permite, queríamos avançar para o aumento salarial dos servidores, não a equiparação que vem sendo dada e vários outros pontos que a gente acha ainda que vai avançar com as audiências públicas, com a palavra do prefeito viu, de após a Lua, alguns pontos que não poderiam ser incluídos, a gente avançar através de audiências, diálogos e entendimentos. A população hoje entende que é uma Lua, eu acho que daqui para frente nenhuma LDO e nenhuma Lua vai ser votada mais da forma que foi, porque a população está mais atenta do que nunca esteve. Houve um entendimento para pautar a Lua, aprovar a Lua de frente, a gente aprova a Lua, a gente concorda com tudo que está na Lua e a gente continua discordando do número que foi colocado para a LDAs, do número que foi colocado no check-in, só que a gente sabe que se a gente fizesse uma emenda, como foi visto, a gente ia perder, então para evitar o desgaste de uma discussão, como foi amplamente discutido na reunião do dia 25, como foi discutido na audiência comum, achamos melhor não ter discussão ali, que já estava tudo claro para vídeo, que foi melhorado, que não conseguiu melhorar, e a questão de se abster é a questão, como eu disse no começo, a gente não concorda totalmente com a Lua.